Pessoal, a gente tá chegando no local aqui, onde foi, a gente tá perto, aonde ocorreu o acidente, lá com o avião lá dos mamães assassinos, que caiu né, na floresta lá. Então a gente tá no local perto, só que lá exatamente, exatamente onde foi, onde o avião caiu, não tem como chegar até lá, por causa da floresta é muito densa, aqui ó, é tudo morro, a gente chegou numa estrada perto, mais ou menos, é uma ribanceira aqui ó, tá vendo? Só que, pra chegar lá no local mesmo, lá, tem que descer a ribanceira aqui, tem que atravessar o outro, então lá mesmo, lá onde foi o acidente, não tem como chegar. Mas a gente tá aqui, mais ou menos, mais ou menos perto, mais ou menos. Aí a gente vai tentar fazer um... Tentar fazer um spirit box. Vê se a gente consegue, fazer algum, algum tipo de comunicação. Porque aqui eu vou tentar mostrar um pouco, mas é mais difícil. Ó, cuidado que... E aí também é... Buraco, ó, tá cheio, tá com muita... Vegetação em cima aqui ó, você não sabe onde tá pisando não, ó. Acabou que você pisar aí, tá um buraco aí. Então, pessoal, você pode ver que ali é ribanceira, ó. É um morro, um buraco. E daí não tem como a gente atravessar e chegar lá do outro lado, ó. É tudo árvore, tudo floresta aqui ó. Aí não tem como chegar lá exatamente lá onde tá, onde foi. Até teria como, né, mas aí teria que vir de dia. Teria que ter mais equipamento. Por causa de... Por causa da ribanceira, morro, corda, tudo pra subir. E também eu acho que não tem a... Muita, assim, a necessidade de chegar exatamente lá onde caiu. Né? Como a gente tá... É... Aperto. Então a gente vai tentar... Opa. Tá caindo aí, ó. A gente vai tentar fazer um... Vou ligar o Spirit Box aqui. Ó. Vou tentar... Tentar uma comunicação aqui pra ver se a gente consegue... Falar com alguém. Ou alguma coisa. Lá, boa noite. É eu. A gente tá vindo aqui com respeito. Tudo bom? Tudo bom? E pedindo a... Peço a licença. Toda. 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 Isso aí. Isso aí. Eu falo. Tem mais de um falando. Tem mais de dois. Tá falando junto. É... A gente queria conversar. Mas peço que... Você quer um escorpião. Você pode falar... Mais devagar. Tá bom. Vou falar. É... Por gentileza. Você que tá falando mais aqui. Quem é você? Que tá falando comigo? Comigo. É você? Quem é? Calma aí. Calma aí. Vou dizer. Não entendi. Sou ele. Eu entendi ele falar. Eu era da banda. Deixa eu ver você também. Vocalista. Olha lá. Vocalista. Hã? Morroco. Você que tá falando comigo. Eu era o vocalista da banda. É. Sou eu. Sou eu. Sou eu. É o Dinho. Eu sou. Dinho, a gente tá vindo aqui... É... Pra fazer... Pra fazer essa comunicação. Também saber... Porque... A gente sabe, né? Do acidente que aconteceu... Com vocês. Oi. Você pode falar pra gente? Vai lá. Claro. O que realmente aconteceu... Na hora? É... Que vocês caíram. Porque... Um monte de gente falou um monte de coisa. É... A verdade. É... É... Avião. Hã? Avião. O avião estava... É... Avião. Olha lá. Não era. Não... Eu entendi ele falar dentro do avião. É... Confusão. Tava uma confusão dentro do avião? Isso. Bateu. Bateu. É... Então... Ele bateu... Ele bateu na... Na... Na montanha, né? Da floresta. Isso. Caiu. Mas o que realmente... Pode falar... O que que levou a isso? Você sabe? Será que o avião não era pra ter saído? Isso. Vocês não lembram que... Acho que não sei se foi no mesmo dia ou na mesma semana... É... Eles pegaram o avião até onde ele comentou assim... Nossa! A gente quase morreu. Lembra? É, eu lembro. Ele fez um comentário, cara. Então eu já... Né? Sentia que... Antes deles embarcar no avião lá... Eu acho que tinha dado uns B.O. no avião. E... Aí não era pra ele sair. Mas mesmo assim eles não queriam cancelar o show. Parece que foram. Aí deu ruim. Acho que é por isso que... É... Sim. Acho que é por isso que o avião não era pra ter saído. Mas eles não quiseram cancelar o show. Era. Aí acabou... O avião... O avião ele... Ele tava com problemas, né? Eu avisei. É... Você avisou... Que isso, irmão? Olô, que isso? Você avisou que... Não era pra ter saído aquele dia, né? No avião. É... É... Hoje a gente sabe. É... 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 E... Porque... Porque... Porque ele tava com... Com... Com problema na... E... E... E isso acarretou também a... A ter... Eu lembro que falaram na... Na televisão... Que foi alguma coisa sobre a direção do avião, que... É... É... Que quando... Parece que falaram pra o... Isso... 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 O piloto virar pra um lado... Isso... Ele bateu... Só que ele virou pra outro lado... Isso... 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 Então... E isso foi... É... Foi por causa de um problema que o avião já tinha... Talvez o piloto... Ele não conseguiu... Não sabia... A direção certa... Que ele tinha que ter ido... Isso... 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 Será que ele trocou a direção pra... Tentar pegar uma tábua... É... Poupar combustível... O combustível tava acabando... Alguma coisa assim... Ele meio que... Então... O que eu ouvi... O que eu ouvi falar... Não sei se é verdade... Parece que foi quando... Ele estava indo... Parece que a... A torre lá do comando... Falou pro piloto fazer uma curva pra um lado... Sabe... Parece que o piloto fez a curva pra outro lado... Em vez de seguir... A rota... Pra um lado... Ele foi pra outro lado... Talvez por causa desse problema... O piloto... Ele não sabia... Exatamente... Era isso... É... Então... Ele não sabia... É... Quando ele foi informado... É... Que era pra ele tipo... Fazer uma... Uma curva... É... Olha lá... Pra virar... Quando... Falaram pra ele virar pra um lado... Ele virou pro outro lado... Né? Porque ele não tinha direção... Por causa do instrumento... Estava quebrado... E vocês já sabiam... Né? Você... Eu já vi você falar... É... Eu sabia... Que... Antes... De voar... Uma vez lá... Igual o Henrique tava falando... Ele sabe... Alguém... Não sei se foi o Dinho... Não sei se foi o Dinho... Ou foi o outro lá... Que... Parece que sonhou também... Que o... Não sei se foi o nome do Dinho... O meu japonês lá... É... Que o avião ia cair... Algum problema também... É verdade... É verdade... É verdade... Pior mesmo... Ele comia... O Dinho perguntou... Sobre... Que quase morreram... E o japonês lá... Falou que sonhou... Que tinham caído... É... Algum deles lá... Falou mesmo... Que... Parece que tinham sonhado... Que o avião ia cair... E... E você... 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 Ô Dinho... Você que tá falando comigo... Por que que você tá aqui... Por aqui ainda... Na... Você não conseguiu se libertar? Seguir seu caminho? Como? Não... Não... Tô aí... Tô aí... Tô aqui ainda... Tô aqui? Tô... Ó... Longe... Tô aí... Tô aí... Andando... E você tá com... Mas... Tá com todo mundo... Tá com todo mundo... Junto? Aqui do lado... Aqui do lado... É vocês que tão fazendo barulho aí, né? Sim... 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 A gente tá ouvindo... Tá indo aí... Do seu lado... Viu? É... A gente não consegue... Hã? Eu só espero... Ouvir... É... Quando começa assim... Já sabe que... Aí ó... Você ouviu? Ó... Tô com raiva... Tô com raiva? É outra coisa no meio... É... Mas é... Porque fica muito tempo a comunicação... É... Começa a entrar outras coisas... Outras coisas no meio... Tô aqui... Din... A gente vai fazer o seguinte... Sobre... 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 Ajudar... Vamos tentar trazer... É... Tentar ajudar vocês a se libertar... É... Vamos deixar uma... Uma oração pra você... É... Curte... Faz aí... É... Entendi... Faz aí... A gente vai fazer aqui... Faz aí... E... A gente vai encerrar a comunicação... Porque... É... Porque já tem... Como a gente fica muito tempo conversando... Tá certo... Aí outras coisas... Também quer entrar no meio... Pra conversar... E atrapalha... Ó... Ó... Tá vendo... Como é que começou a falar um monte de gente... Ao mesmo tempo... Ó... Silêncio... Ó... É... 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 Fica falando um monte junto... É... A gente veio mais aqui pra isso... Pra tentar esse contato com vocês... Ver se vocês estavam aqui mesmo... Tá jóia... É... Conhecer o lugar... E... Como você... Falou que não conseguiu ainda... Se libertar e tal... Uhum... Isso... Isso... A gente vai deixar uma oração... E talvez ajude você... A auxilie vocês a sair... A encontrar o seu caminho... Tá bom? Tá bem... Tá bem... Então... Peço que vocês fiquem em paz... E obrigado pela comunicação... Obrigado... Obrigado... Bom pessoal... A gente encerrou a comunicação aqui... A gente conseguiu o contato aí... Né... Que... Supostamente... É o Jim que falou com a gente... Ele falou algumas coisas sobre o avião... Falou sobre também... É... Que já saiu na televisão também... Aquela parte lá que ele falando... Que ele já tinha... Parece que quase morrido... Que o avião tava com defeito... E agora na comunicação ele falou também... Que foi por causa disso... Que... O avião tava com defeito... E alguma coisa aconteceu... Que o piloto talvez não tenha conseguido... É... Seguir a rota direito... E acabou batendo... Como eu falei... É... O acidente mesmo... Ele foi... Ele é mais lá pro fundo... Lá da... Da montanha... Da floresta lá... Só que lá a gente não consegue chegar lá... E... Aí a gente conseguiu uma comunicação... E quando a gente fica muito tempo... Se comunicando... É... Outras coisas entram no meio também... Às vezes né... Atrapalham... E a gente também não tá aqui pra ficar também... Muito tempo... Falando... Já que a gente conseguiu o contato aí... Supostamente o Dinho... Falou com a gente... A gente conversou um pouco... E... Não tem muito que ficar... É... Questionando... Alguma coisa ou outra... Então a gente vai deixar aí a oração aí... Né... Espero aí que aí... Consiga se libertar aí... Certo pessoal? Não esquece de deixar o like no vídeo aí se gostou... Se é novo aqui se inscreve aí... Até a próxima aí... Valeu!